E aí companheiro, tudo bem meu amigo? Eduardo Costa, é moleque. E aí gente, tudo bom? Boa noite, socorro! E aí gente, mas que festa bonita, puta cavarinha, viu? Olha os camarotes atuando, que coisa linda. Olha o povo, que maravilha, que bacana, seu beijo pra vocês. Galera dos camarotes, ô gente, vamos beber pouco, hein gente? E vocês que estão nessa arena arrebentando a boca dela? É, menino, o pessoal aqui na frente.